Música Acha um ser ou sou? Acha um ser ou sou? Acha um ser ou? 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 Achaум ser ou? Acha um ser ou? Acha um ser ou? Acha um ser ou? Obrigado por assistir. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado. Muito 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 obrigado. Neyin var? Neyin var? A canım yoksa anlıyor musun? Neyin var? A canım yoksa anlıyor musun? Üzülmek fayda vermez beni. Üzülmek fayda vermez beni diliyor musun? Üzülmek fayda vermez beni diliyor musun? Kaderi zorlama hiç anlıyor 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 musun? Porque, realmente, eu tenho muito bem preocupado. Não sei mais, mais mais um pouco. Muito obrigado, Conrinho. Shaman Beallum, muito obrigado. E hoje, Açubacan Atlântico Público do MQ, bom dia, Almas, senhora, Amaz, o Ruciva, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Açubacan, muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Boa aí. 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 Amém. 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 um sábado de uma senhora, como o Sábado Isayev, é uma honra de ser. E eu vou trabalhar no dia. Hoje eu me serei muito bom. Eu acredito que, muito bom. Porque eu me serei muito bom. Porque eu amo muito o Sábado Isayev, eu amo muito o sábado. Todos os pais, o senhora, eu amo muito. Eu me serei muito bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Música Música Belki bu yer nereyi dine kermedi babalamdı Música Música Belki bu yer nereyi dine kermedi Música Duman sanayamak kal Ben sanırım adli bir olum Yardır gibi olum Anar müsterdadır Música Música Duman sanayamak kal Ben sanayamak kal Ben sanayamak kal Ben sanayamak kal Ben sanayamak kal Música Müzik Müzik Música Alá gözde ver, vay, bana, Arhanca, sövver Alá gözde ver, Arhanca, sövver Oylan, salam, atla, vah, salam, atla Haydi de mimanım, yok de günanım Geldi de terbalım, enderdirü, enderdirü, enderdir alim Amém. 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 E o meu pai com a terra E o meu pai com a terra Eu sou um homem E o meu pai com a terra E o meu pai com a terra Muito obrigado. Amaz Xanım Orucuva Amém. 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 e o meu irmão é Oxta Kazimov. ... ... ... ... ... ... Eu não conheço. 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 Eu conheço. Eu não conheço. Eu 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 conheço.